Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos testar aqui um novo jogo que a gente baixou, que é o Gunfighter, em bom português, o pistoleiro do velho oeste, quer dizer o pistoleiro do oeste. Então aqui, como sempre nos jogos de Android, ele sempre vem explicando o que você tem que fazer para movimentar o jogador, o que você tem que fazer nas primeiras fases, e aqui é exatamente fazendo isso. Aqui está ensinando a recarregar e atirar. Aqui está ensinando a ir para a loja, comprar, equipar, voltar, vamos meter bala nele então com uma nova arma, esse aqui, como vocês podem ver ele come mais energia, E também tem ali um mapa, que a gente pode se orientar pelo mapa e isso que é legal, porque o jogo com mapa é muito melhor para você se orientar ali. Ele tem um cachorrinho, ele tem um cachorrinho, ele está pedindo para clicar no mapa, use o sangue para recuperar, voltar. Ele chamou o fiel parceiro dele. Siga o mapa e chegue até a cidade, aqui a gente tem um mapa, agora estamos controlando o seu alazão, pelo jeito aquela marca ali é onde a gente vai ter que chegar. Bom, aqui também tem as recompensas diárias, como vocês podem ver, e aqui no dia 1 eu posso reivindicar já, eu vou ganhar umas balas aqui, 40 balas pelo jeito. Aqui no dia 2 você ganha uma faca, um punhal, alguma coisa assim, dia 3 você ganha ali uma mira, alguma coisa assim, não sei o que que é. Dia 4 você ganha umas brasões ali, umas medalhas e por aí vai. Então vamos fechar aqui. E aqui ele pede para avaliar o game, vamos sair, por enquanto está cedo para avaliar. Siga o mini mapa e chegue até o destino. Então é para cá. Os comandos é bem parecido aí com jogos clássicos de celulares aí. De FPS. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Sorte de iniciante. Você está de volta. Indo derrubar alguns caras maus. Não é verdade? Alvos extras. Dois headshots. E acima de 50 hit rate. Recompensa é o que eu tenho aqui. As medalhas ali, esse objeto azul que não sei o que que é. Vamos aceitar. Tá, então vamos seguir o mapa que é onde a gente tem que ir. Vamos aqui que eu posso para facilitar. Saque sua arma e atire no seu inimigo. Saca isso? Aceitar. Round 1. Toque no... Na vez direita para atirar. Perdi o tiro e ele me matou. Aposta 100. Pegou zero. Vamos ver se... Deixar ou... Dar um replay. Deixa eu ver se agora eu consigo. Agora que eu peguei um pouco mais a moral aqui. Ah, entendi. Tem que aparecer a mensagem Droll. Ali a palavra Droll para você atirar. Acho que é isso. Vamos lá. Round 2. Tem aqui a mira. Olha que aparecer. Se eu errar já sabe o que acontece. Aí como sempre parece alguns anúncios aqui meio chatinhos, mas fazer o que? De graça tem a injeção na testa, então não se preocupem com isso. Então vamos lá novamente. Vamos ver se agora eu consigo. Pronto. Tá difícil hein. Vamos lá de novo. Agora não posta de novo? Ah tá. Porque agora eu não tenho mais que apostar. Porque eu perdi tudo. Caramba velho. Então vamos lá. Vamos. Ver se a gente consegue mais... Mais alguma coisa aqui. Opa. Haha. Fira puta. Olha. Tá vindo tiro. Sai mano. Tô gostando hein. Tô gostando. Vamos lá. Sai pra lá ó. Vagabundo. Bom anúncio eu tô vendo que tem toda hora aqui. Mas faz parte. Vem lá. Tá. Primeira missão ali eu cumpri. Né. Tinha que dar dois headshots. Eu não fiz. Mas enfim. Deixa eu dar um agora aqui. Ah merda. Corre não. Corre não. Vem cá louco. Deixa eu ver o que que ele pede aqui. Agora você tem que fazer algumas conquistas. Vai e verifique. É. Siga o minimapa. É. Pegue o destino e aceite. Não depende nem do tempo de ler. O que será que tem aqui? Vamos ver. Você pode encontrar muitos tesouros e recursos para... Será que tem que conversar com esse cara aqui? É. Vamos lá. Vamos no qual que interessa. Vamos zear muito aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui do celular. Que tá bem. Tá dando pra enxergar direito. Aí agora melhorou hein. Ah. Coisa boa. Deixa eu ver o que tem aqui. Chama o cavalo. É. Siga a luz. Finalize... A corrida. É isso? Vamos lá. Esse pangaré que tá meio lento as coisas aqui. A delícia é mais rápido. Será que não tem como dar uma chicotada nele aqui? Os comandos é bem semelhante ao Free Fire. Pra você controlar o jogador aqui. Então quem se dar bem aí em Free Fire vai... Se dar bem pra comandar aqui esse jogo. Ele é um pouco menos... Um pouco mais lento os comandos. Não sei se é devido ao começo ainda. O jogador evolui e corre mais. Ou pega um cavalo mais veloz. Ou sei lá. Esse daqui também tem um modo aventura. Diferente do Free Fire que só tem um modo que você joga contra outras pessoas. Você não finalizou a corrida a tempo. Segure seu cavalo e tente novamente. Será? Vamos lá. Ah tá. Agora sim. Você tem que segurar a paradinha aqui verde. Eu não tava segurando. Enquanto ficar verde é sinal que eu posso correr mais. Agora que eu peguei aqui ó. Aí olha só. Beleza. Aí eu solto e ele vai ficar verde novamente. Acho que agora vai. Vamos ver se foi agora. Bom, esses anúncios são um pouco chatos. Mas você ganhou a medalha de bronze. Por ele ter sido mais rápido. Você não acha? Não. Vamos pra próxima. Deixa eu ver se tem como ir pra próxima. É. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que eu tenho. Tá. Descido o cavalo. Eu tenho que falar com ele. Morte na floresta. Frank. Floresta não é muito amigável recentemente. Vá e verifique se você consegue a tempo. Alvos extras. Alvos extras. Use somente uma pistola. E acima de 60 hit rate. Recompensa. A gente vê aqui esses três objetos aqui. E um extra. Os dois objetos ali da direita. Então vamos aceitar. Será que eu tenho que ir a pé ou a cavalo? Vamos abrir aqui. Opa. Vamos abrir aqui. Opa. Vamos abrir aqui. Opa. Se inscreva no canal. Estamos chegando aqui no destino. Aqui eu tenho alguns inimigos, vou ter que descer do cavalo para meter fogo nele. Vamos lá. Está morto. Está morto. Opa. Está morto. 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 Aí, tá basta a minha arma assim, oh tem mais ainda mano, puta que pariu, onde é que eu vou achar arma agora aqui, tem um lugar que pegar arma aqui, aí, equipado, tá. Será que tem embala, vamos voltar, ah merda, bom isso aí pessoal, vamos ficando por aqui então, só para vocês terem uma ideia aí de como é o joguinho, espero que tenha gostado do gameplay, vamos ficando por aqui, talvez voltamos com mais vídeos deste jogo, talvez não, vai depender aí do feedback de vocês, tá, vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!